Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar